Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Wo, começando aqui mais um vídeo aqui pro canal galera. E nesse vídeo aqui eu vou tá falando sobre 5 jogos únicos aqui no Roblox, jogos que não se enquadram em nenhuma categoria assim, conhecida pelo menos. Então assim, esse vídeo é dedicado pra aquelas pessoas que procuram jogar alguma coisa que vá além de tipo simulator, de Tycoon, de FPS, de coisas assim. Então se você curtiu a ideia, se inscreve aqui no canal caso você seja novo por aqui. Também chama meu amigo novo, convide aí, velho, ajuda o canal, velho, que isso ajuda demais, beleza? Enfim, só dando um spoilerzinho, velho, que tem um jogo aqui no Roblox que, velho, ele tentou copiar o Discord, copiar não diria, né? Mas ele tentou fazer o Discord no Roblox, velho, imagina o Discord no Roblox. Sim, tem esse jogo que eu vou mostrar aqui. Só que não pula o vídeo, velho, a magia só acontece se você assistir o vídeo inteiro, porque tem um monte de jogo legal, velho, se você pular o vídeo você vai perder esses jogos que são legais, beleza? Enfim, sem enrolar mais, velho, esse vídeo é muito da hora, então bora pro vídeo. E o quinto lugar da nossa lista é um jogo chamado Movie Maker 3. Na verdade é 3, né? Eu falo 3, mas é errado isso. Movie Maker 3 seria basicamente um jogo simples, entre aspas, onde você basicamente pode animar, fazer animações ali em um cenáriozinho ali que o jogo te dá. Bem, a explicação do jogo seria literalmente isso, basicamente temos ali vários plotzinhos que você entra lá no jogo, daí você pode escolher um pra você começar a fazer a tua produção. E é basicamente isso, você pode fazer uma animação ali, tu pode incluir vários personagens ali, tu pode criar, clonar, fazer várias coisas ali, velho. Eu achei o joguinho até que interessante. Mas assim, apesar dele ser interessante, na minha opinião eu não acho ele o melhor jogo assim, velho. Mas eu coloquei ele nessa lista porque ele é interessante, assim, porque ele tem uma ideia bem diferente das outras. Até porque pra você animar assim no Roblox, eu não acho muito confortável o próprio animador do Roblox. Agora imagina você ter que animar em um jogo que não tenha uma animação melhor possível. Que eu digo ali um animador no caso, pra você estar utilizando ele pra criar as animações. Ele não é tão intuitivo assim, então o jogo ali não te dá tanta possibilidade assim. Tipo, os personagens são R6 e também eles não tem uma certa conexão. Tipo, os personagens que vem por padrão, eles não são considerados pelo jogo como personagens, eles são apenas partes. Então tipo, se tu for mover o torso de um, ele vai mover só o torso. Daí toda hora você tem que selecionar o personagem inteiro pra mover e criar um único frame, velho. Que é uma paradinha bem chata também. Mas como eu falei, ele tem uma ideia diferente. Então por isso que eu coloquei ele no vídeo, apenas pra vocês conhecerem ele. Lembrando que eu vou estar deixando o link aqui na descrição desses jogos que eu tô falando aqui do vídeo, beleza? Bem, eu não tenho mais o que falar sobre esse jogo, então bora pro quarto lugar da lista. E o quarto lugar da nossa lista é um jogo chamado Windows Error Simulator. É literalmente isso, velho. É um jogo onde simula basicamente o erro do Windows. É basicamente isso. Só que ele tem um pouquinho algumas coisinhas a mais ali, além desses erros aí. Tipo, tu entra no jogo e a área de trabalho ali, velho, é um Windows. Ele é um negócio muito da hora e aparece ali tipo os programinhas, em tiraspa, seriam os players que aparecem ali no seu servidor. Tem até uma parada de a gente selecionar ali e tal, mas você não pode fazer nada com aquela seleção. É apenas um negócio de aparência ali mesmo. Mas então, tem um menuzinho inicial ali que você pode ter alguns aplicativos a mais. Tem alguns aplicativos, por exemplo, tu pode escolher ali um cursor pro seu mouse. Pode desenhar o teu cursor, é um negócio interessante. Também pode jogar o joguinho da cobrinha, velho, o clássico joguinho da cobrinha, o quadradinho lá e pá, velho, é muito da hora. Tu funciona bem até, só que tem alguns lagzinhos de vez em quando. Também tem um bloco de notas e muitas outras coisas ali, velho, várias outras coisinhas ali do Windows que aparecem ali também. Por exemplo, o campo minado, mas também tem esse bloco de notas aí, velho, que é muito interessante mesmo. Seria basicamente isso, o jogo ali não tem muita coisa, é basicamente esse erro aí do Windows. Tu pode ficar movendo a janelazinha ali pra ficar contando o maior erro possível ali. Também tem badge ali de cotidade de erro. E o jogo seria basicamente isso, não tem muito o que falar além disso. Enfim, vamos pro terceiro lugar da nossa lista que as coisas começam a melhorar daqui pra frente. Caraca, eu falei feirente, caraca, eu nem sei o que eu falei aqui. E o terceiro lugar da nossa lista é o Rozoom, velho. Cara, esse jogo, ele é muito da hora, mano. Ele é bem interessante até a proposta do jogo. Bem, pra quem não conhece, que nem eu não conhecia até conhecer esse jogo. O Zoom, ele seria basicamente um aplicativo que o Google Meet pra você fazer uma reunião e conhecer as pessoas. E esse Rozoom, ele seria uma espécie desse aplicativo no Roblox. Lógico que não tem voz, né? Eu acho que é uma parada meio óbvia, assim. Mas ele basicamente dá todas as ferramentas. Por exemplo, tem algumas animações que você pode colocar. Você pode colocar alguns fundos. Você pode mudar o seu microfone, entre aspas, que seria o chat. Tipo, o teu chat que você edita no chat normal, ele aparece pra outra pessoa como se você tivesse falado aquilo. Mas o chat de texto mesmo tem um chat, um framezinho específico pra você falar. Então assim, tem várias opções interessantes, velho. A ideia do jogo é daorinha. Até que o jogo copiou bem, velho. Eu achei muito interessante mesmo. O jogo é bom mesmo. Mas também, ele não tem muita coisa assim pra se fazer. Como eu falei, é mais pra você conhecer ali, pá. E você não jogar o jogo assim tão frequentemente. Mas assim, velho. Eu acho que eu vou fazer alguns testes depois. Conhecer pessoas aleatórias. Aliás, falando em pessoas aleatórias. Pra você entrar em alguma partida, entre aspas, em alguma reunião. Você pode clicar ali pra conhecer pessoas aleatórias. Parece estranho, mas esse jogo, ele incentiva o chat. Tipo, em qualquer jogo tem essa parada de você falar com outra pessoa. Só que nesse jogo, só porque é um pouquinho diferente, parece que é tão diferente. Caraca, foi poético isso, né, velho. Eu falei, só porque é um pouquinho diferente, foi tão diferente. Isso foi muito poético. Bem, então é isso. Esse Rosum, ele seria basicamente um Google Meet do Roblox. KK 2021. He He BR. E como eu falei, não tem muita coisa pra falar sobre esse negocinho. Futuramente, eles vão adicionar alguns midgames, algumas coisas ali, pra ter mais graça ao jogo. Mas como eu falei, por enquanto, não tem muita coisa ali pra se fazer, não. E agora, vamos pro segundo lugar da nossa lista. Ih, cara, chegamos aqui no segundo lugar da lista, velho. Mano, não tem, velho, o que falar, mano. É literalmente o Discord no Roblox. Sim, criaram o Discord no Roblox, velho. E pior, mano, na minha opinião, sincera opinião, não ficou ruim. Tipo, não ficou ruim. Até que a interface que os caras criaram, ficaram até bonitinha, velho. Eu até gostei bastante da interface. Achei mais bonita que a interface do próprio Discord. Parecia algumas cartum assim, tá ligado? Que nem o Lua Learning, velho. É muito da hora. Pra quem não conhece o Lua Learning, ele é um jogo que ensina basicamente a você programado. E tem várias coisinhas lá. Eu vou estar deixando ele aqui na descrição também. Eu ia como se fosse um extra. Enfim, esse Discord do Roblox, eu vou chamar de Riscord, velho. Esse Riscord, ele tem bastante opção até, velho. Tu pode colocar um statusinho, tu pode criar servidor, entrar em servidor público. Tu pode criar cadastro de texto no seu servidor. Tu pode criar cargos no teu servidor. A única coisa que é assim, principal, eu acho que não tem ainda, é o chat de voz, né? Que é algo meio que óbvio, porque não tem. Mas quem sabe eles podem fazer alguma coisinha que nem o texto de voz que eu já trouxe aqui no canal um vídeo. Ou que nem o próprio Rosum, que só aparece que você falou alguma coisa ali e tal. Enfim, vocês estão vendo aí, velho, dá pra fazer bastante coisa. Eu achei bem interessante. Só que eu achei um pouquinho chato uma parte que, basicamente, você vai considerar os servidores que estão no teu servidor. Tipo, o Discord só vai existir ali pra você os servidores públicos das pessoas que estão no teu servidor. Então, tipo, se você estiver num servidor com 10 pessoas, vai ter no máximo 10 servidores com uma pessoa. Então, tipo, é complicado. Eles poderiam implantar um certo sistema que eles podem fazer isso em inter-servidores. Eu não sei se é essa palavra que se fala, mas é algo tipo assim. Pras pessoas poderem criar servidores e as pessoas poderem entrar em servidores de outros servidores que estão pessoas de servidores... Nossa, caraca, eu me perdi aqui. Mas acho que dá pra entender. Basicamente, criar um sistema global, digamos assim. O nome dele é Roblox Chat Simulator 2. Eu não sei se tem um 1, eu não sei como que é, ou se o 2 foi feito em cima do 1, eu não sei. Mas, enfim, cara. Eu não tenho muito o que falar sobre esse jogo, apesar que ele tem bastante coisa. Mas, como que eu falei, ele é basicamente o Discord e não tem muito o que variar. Vocês podem explorar o jogo por si próprios, beleza? Mas, enfim, vamos pro primeiro lugar da nossa lista, velho, que eu acho esse jogo interessante. Eu vou jogar bastante esse jogo, inclusive. E, cara, por incrível que pareça, o primeiro lugar dessa lista é um jogo extremamente simples. É o jogo mais simples dessa lista. Só que esse jogo, ele é muito divertido. Eu vou explicar o porquê. Bem, Guilt, ele seria um jogo, entre aspas, social, onde é recomendado você jogar com amigos. Você fica muito melhor quando você joga com amigos. Que seria, basicamente, um jogo onde você não pode se mover. Basicamente, quando você entra no jogo, você fica sentado numa cadeirinha, num sofazinho. Ou depende de quando você entra no jogo. É uma parte que varia, assim, que eu acho da hora. E daí tem uma TV que os carinhas estão assistindo lá. Que os players estão assistindo ali. E nessa TV vai aparecer várias perguntas ali, velho. E daí, basicamente, você tem que ir lá e ver a pergunta. E daí, tipo, quem é mais provável de fazer isso? Daí você vota quem vai ser o mais provável. Basicamente, é só isso que o jogo faz. Daí, no final da votação, aparecem lá as plaquinhas que as pessoas votaram. E aparece quem é mais votado e etc. O jogo é literalmente isso, velho. Mas o jogo tem bastante perguntas. Até, tipo, eu fiquei jogando uma meia hora esse jogo. E eu só via repetir uma vez as perguntas. Então, eu achei ele bem da hora. Eu deixei ele em primeiro lugar. Porque, na minha opinião, esse jogo aqui, eu joguei bastante ele. Tipo, eu joguei ele sozinho. Assim, mesmo com aleatório, eu já achei ele legal. Eu vou jogar com amigo ainda. Que deve ser mais da hora. Porque, tipo, se tu tá com aleatório, você não sabe responder, né? Tipo, tu não vai saber votar. Porque você não conhece as pessoas. Mas, quando você tá com amigo, vai ser muito da hora. Principalmente, quando você tá em carro. Então, assim, velho. O Guilty, esse aqui, é um jogo muito interessante pra você jogar com os amigos. Aliás, ele tem servidor VIP de graça. Então, é um jogo diretamente pra você jogar com amigos, beleza? Mas, então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like aqui. Se inscreva aqui no canal. Chama um amigo novo pra conhecer o canal. Também seja membro, caso você tenha condição. E isso ajuda demais o canal. Que vocês não têm ideia, velho. Então, eu vou ficando por aqui. E... Falou. Tchau, 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 tchau.